tá ali Marcelo Almeida ao lado do Vanderlei, não perdi um show aqui em Curitiba, gosta muito das artes marciais, opa, entrou a joelhada de encontro, que linda joelhada hein, que que é isso, só que linda joelhada, momento dramático, entrou no tempo certo a joelhada, impressionante a joelhada, entrou no tempo certo quando ela desliga mesmo, vim aqui da Paradeira, cumprimentando Edilson Teixeira excelente, pra quem não sabe, aquele outro careca do lado ali, Marcelo Almeida, um grande, grande amigo aí, chegou a sua 24ª vitória na carreira, olha só o tempo, entrou certinho hein, me jogou a mão na hora da tentativa da entrada, que era uma joelhada projetou, olha ele joga uma perna e acerta com ele, ele projeta a direita e acerta com a esquerda, então ela pega o dobro da força essa joelhada, joelhada projetando, você projeta, e pegou outra pegando mais força, a outra pegou encaixado, espero que esteja tudo bem com o Richard, que ela fazendo um excelente combate, só acontece com quem está lá em cima, é um risco que o esporte tem, está se recuperando ali, parece que a gente está bem, lembrando que os atletas treinam né, tem um duro para isso, muito preparados, são dois atletas preparados para tomar tipo de golpe, sabem absorver o golpe, é isso aí, MMA é show, Katana Fight Gold é show para você na tela do X Fight Now, você acompanha aqui com a gente, Rodrigo Silva, e nos comentários Marcelo Barrito, entrou e chega no tempo da queda, então ela dobra a força, porque é o tempo da entrada de queda do Richard, o tempo da projeção da joelhada do Edilson, por isso que acarreta num nocaute tão, até assustador né, empolgante e assustador né, você pode ver o Richard já desacordado ali, é apagado, excelente trabalho do árbitro, nenhum golpe desnecessário ali, ele já atento, no momento certo ele já entra separando, por isso que da luta anterior, quando o Malhadinho até sentiu que ele poderia ter continuado, não é uma coisa que, que seja prioritária na luta, a prioridade tem que ser sempre a integridade física do atleta, tem que ser sempre a saúde de quem está proporcionando para nós esse show, esse espetáculo, tá ali o pessoal todo preocupado ali, com o Richard ali, todo mundo em cima, dando a devida atenção, é, é isso aí.